Ah, que droga, meu perfume acabou! Ah, eu podia usar ele... Ah, eu ia ficar tão cheiroso porque a gente vai no cinema hoje. Se vocês não sabem, Fantasminhas, a gente vai no cinema hoje e eu precisava passar perfume, mas não tem perfume aqui. E que que... O da Bela... O da Bela é tão cheiroso. Olha, se vocês deixarem bastante like, eu acho que eu consigo usar o perfume dela. Vamos tentar deixar like? Ó, deixa like que eu vou conseguir usar o perfume dela. Olha que perfume... Nossa, se vocês estivessem aqui cheirando esse perfume, eu vou usar ele agora porque eu acho que vocês deixaram bastante like. Ai, caramba, eu acho que é ela. Quem que é? É o... O Naruto. Justo incrível, o que é essa coisa do seu olho? Não, é nada. Eu sou o Naruto. Você tá com uma coisa estranha no olho, sua maluca. Tá, hein, eu recebi bastante like aqui no vídeo porque os Fantasminhas são Fantasminhas sozinhas, tu ligado? Você tá ficando doido? Eles são Fantasminhas sozinhas. E daí... Quem é? Você tá... Por que que você tomou? Você tá falando de Fantasminha, você tá doido? Então, então, eu vou usar seu perfume, posso? Não! Por que não? Porque não pode, é de mulherzinha. É, mas o que tem a ver, o cheiro dele é bem bom que eu senti e eu posso usar ele. É, esse... Ah, sente aqui, ó. Ó, ó. Ah, é, clica aí pra você ver se vai sair perfume. É pra sentir o cheiro do pescoço. Clica aí pra ver se vai sair perfume. Ah, do teu perfume, do meu pescoço. Tá, tá, tá. Hum, tá cheiroso. Eu usou? Então, deixa eu usar, eu vou usar, eu vou usar. Não, 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 não. Ah, Bia, eu não quero usar. É meu, cadê o teu? Tá, o meu. Tá aqui, ó. É, tá vazio. Clica aí pra você ver se vai sair. Tá vazio. Clica. Vou clicar. Aí, ó. Clicou e quebrou ainda meu vidro de perfume. Pode ir, Chico. Tem nada aí. Tem nada. Pode sair vazando. Deixa eu usar o seu. Passa, não, passa a desinfetante. Ah, tá bom. Ó, ó, campainha. Eu vou lá embaixo pegar, tocar, tá bom? Vai lá tocar, então. Tá bom, tô indo lá, tô indo lá. Vai lá tocar, então. Você é baterista agora? Steve? Steve? Tô indo lá. Tá, eu vou tomar banho. Eu não quero você perto do meu perfume. Tá bom, tá bom, tá bom. E a gente não vai se atrasar. Corre logo. Tá bom. Quem é? Ah, é o Nick? Oi, Steve, tudo bom com você? Cara, quanto tempo. Cara, eu acho que você pode quebrar um galhão. Um galhão? Mas que árvore que é? Que árvore que é? Você é igual a tua irmã, bem espertinho, né? Então, cara, você tem um perfume pra me prestar? Porque a gente vai no cinema e eu tô sem perfume. Ah, mas por que você não usa da Bela? Ah, usa da Bela. Você acha que eu já não pensei nisso? Ela falou pra mim usar... Na verdade, eu ia usar dela e ela não deixou. Ué, mas não tem nada a ver. Ela não deixava, mas o que tem é um perfume super carro? Vem aqui pra você ver. Entra aí, entra, entra aí. Vamos aproveitar que ela tá tomando banho. Tá, tá. Tomara que ela não... Vem, 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 vem. Ela tá tomando banho. Lava a sua, caramba, que ela é bela. Ela é bela, é bela, é bela. Olha aqui, olha aqui, Nick, olha aqui. É esse o perfume dela. Só que ela falou pra mim não usar, cara. Eu não vou usar. Você sabe como é a tua irmã, ela é uma furiosa. Nossa, é mó cheiroso, porque... Você vai ficar mó cheiroso pro cinema. Ai, cara, eu acho que... Você não quer ir junto? Nós dois usamos. Verdade, nossa. Nossa, nós dois vai ficar super cheiroso. É, pega aqui, ó. Vamos usar, vamos usar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai, Nick, eu vou espinhar no teu pescoço. Pera aí. Caramba. Um, dois, três e... Vamos, nós dois. Fica nós dois juntos, a gente espinhar de uma vez só. Um, dois, três e... Ai, meu Deus! Você virou mulherzinha! Você virou mulherzinha também. Eu também. Deixa eu ver no espelho. Ah, eu tenho cabelo. Nossa, você tá mó bonita. Meu Deus, eu tô bonita. Eu virei uma loirona. Bela. Mas que gritaria é essa? Que é essa minha casa? Esconde, 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 esconde. Cadê vocês? Eu escutei bagunça. Por que o guarda-roupa tá bagunçado? O que que tá acontecendo? Aonde que você... Ah, você me viu! O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada não, Bela. O que que é isso? É, eu usei seu perfume. Perdão, perdão, perdão. Você colocou meu sutiã. Eu tô aqui, eu tô aqui. Você colocou meu sutiã. Perdão, perdão, perdão. Não, eu não coloquei nada. Eu só passei o perfume e virei mulher. O que que o Nick também usou? Ah, o Nick também usou. Oi, Bela. Tudo bom com você? É, então... Aconteceu uma coisa. E esse cabelo? Parecendo uma avó que cozinha. Tá, tá. Eu vou, Bela. Eu vou tomar um banho, tirar toda essa maquiagem e eu tenho que sair daqui. Não, mas não vai. Mas não vai. Como não? Não vai. Como que não? Então, pessoal, eu tô indo embora. A gente tá atrasado pro cinema e a gente vai pro cinema e agora. Pode vir. Eu não acredito que eu vou ter que ir no cinema assim. Todo mundo, vai no cinema. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, eu tenho umas contas pra pagar de novo, tá bom? Não tem nada não, Nick. Você vai comigo. Você fez louça. Fome. E você vai também. Vocês tão nem louco de fazer eu ter gastado dinheiro à toa no cinema. Tá, vamos então. Mas nem louco. Não é porque eu tô com essa roupa que eu vou assaltar a lotérica. Bela, eu tô engolindo meus cabelos. Tá saindo sangue. É sangue. Tá saindo sangue da minha boca. Você tá linda. Tá saindo sangue da minha boca. Você tá uma gatona, viu? Tá, vamos então. Tomara que a gente não encontre ninguém na rua. Vamos, vamos, vamos. Pode vir, galerinha. Vem, vamos pro cinema. Graças a Deus que a gente não encontrou ninguém na rua, Bela. É, mas o cinema vai tá cheio, cheio, cheio. Tem uma senhora, é a senhora que eu encontrei perto de casa esses dias, Bela. Não pode me ver, não pode ver, vai ser uma vergonha isso. Mas, Lela, você tá irreconhecível. Tá, tá bom, tá bom. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu vou pedir que eu sou uma mulher. Oi, senhora, tudo bem? Eu tô bem, minha filha. E você? Eu tô bem também. Olha só. Seguinte, a senhora tá perdida? A senhora se chama Claudete. Cala a boca, cala a boca. É que eu tô um pouquinho perdida. Eu não entendo dessas tecnologias. A senhora, eu posso ajudar. Mas, Chive, tecnologia cinema, Chive. Mas calma, ela é a senhora. Não fica tirando o carro. Tô rindo não, rapaz. Olha só, a gente pode ajudar a senhora e levar a senhora lá no cinema, se a senhora quiser. Se a senhora quiser uma ajuda. Tá, mas quem são vocês? Se a senhora quiser uma ajuda. É, ajuda, é. Oi? Ah, então, quem é a gente? É o seguinte. Esse aqui é o meu marido, Steve. E aquele... Cadê aquele? É o seguinte, Bela. 10 mais 3 é 20. Aquele lá é o meu irmão, Nicolas. Oi, tudo bom com você? Quem tem atenção na minha piada? É. Fica quieto. Oi, Nick, oi, Nick. Oi, Nick. Nicolas. Então, já estamos apresentados, já. Apresentados. Espera, você é casada com uma mulher? E o seu irmão também é uma mulher? Não, 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 não. Não, 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 não. Cala a boca. Não, não. Oi, senhora, tudo bom? Não é nada disso que a senhora tá pensando, não. Ela é homem. Quer dizer, ele é homem. Ele também é homem. O meu nome é Vanessa. Não. Tá, 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 tá. Eu não vou estragar mais nada. O teu nome não é Vanessa. O nome dele é Steve, entendeu? É que ele usou meu perfume. É Andressa. Andressa. Que? Não. Tá sempre legal isso aqui, Bela. Não, não. Vocês estão estragando tudo. É tchau, senhora. Não dá tchau pra ela. É falta de educação. Tá bom. Credo, no meu tempo eu não tinha essa safadeza. Não é safadeza. Ah, deixa essa... Você tá aí, pah. Vem, vocês. Tem nada de... Sai, para com isso, Steve. Tá bom, tá bom, tá bom. A mulher vai achar que a gente é... Ah, mulher vai achar que a gente é três mulheres pervertidas. Vem, a Nicolás. Meu Deus do céu. Olha, vocês vão se ferrar muito ainda com essa palhaçada. O quê? É, eu vou lá no banheiro tirar essa maquiagem, eu não tô aguentando mais, porque... Não, não, não vai... Eu vi a minha crush ali embaixo, eu preciso tirar isso aqui. Não, não. Vai, 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 vai. Gente, gente, olha só, a gente tá atrasado. Vai fazer xixi, só. Não vai tirar a maquiagem, porque a gente tem que zoar mais um pouquinho. Eu não tô doendo. Tá bom, então, até depois. Até depois. Aonde que o Nicolás foi? Ele vai no banheiro. Ele vai no banheiro. O banheiro é lá dentro. Mas tem banheiro ali embaixo também. Ai, Jesus amado. Pela, por favor, me espere. Para, que é essa viadagem. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem pra cá, vela, vela. Tá bom, vamos esperar. Eu acho que esse papo de ser mulher assim tá muito legal, Pela. Tá, a gente tem que esperar o segurança pra esse aqui pra pegar os nossos negocinhos. Não vamos ser fora da lei. Ai, Jesus amado. Tá, 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 tá bom. Tá bom, vamos esperar. Ai, pai, para. Para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente só tem que esperar o segurança. Olá, gatinha. Ah, Bela, o que que é isso? Ah, não sei de nada. Porque vem sempre aqui. Ele vem, ele vem. Não, não, eu sou o homem, rapaz. Todo final de semana ele tá aqui. Todo final de semana. Ela tá aqui, né? Eu sou o homem, rapaz. Nossa, você é tão bonita. Não, não. É linda. Me dá um beijinho. Não, não. Isso, beija. Não, não, sai, 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 sai. Não, não, sai daqui, sai daqui. Meu Deus. O que, Bela? Saiu os peitos, a maquiagem, o cabelo, saiu tudo. O cara saiu sem falar. Você virou homem. Ah, graças a Deus. É tetra, é tetra. Virei homem de novo. Por que você virou homem, Steve? Virei homem de novo. Virei homem de novo. Virei homem de novo. Vem na hora que o cara... Volta aqui, ela tá tão na sua. Tá tão na sua. Bela, por pouco que aquele cara não me beija. Mas, Steve, você tava quase conseguindo esquema ali, ó. Tá doidona, é? Você tava quase conseguindo... Quase que você tava conseguindo esqueminha. Cê é corto. Olha lá. Ah, o Nick perdeu. Nick, saiu minha maquiagem. É, porque choveu. Porque choveu e saiu minha maquiagem. Choveu. E eu tava no banheiro, não acredito nisso, eu tô com isso ainda. E a minha cruz tá ali embaixo. Tá tocando. Ih, você se ferrou, cara. Você se ferrou. Sabia que um cara deu em cima de mim agora há pouco, cara. Meu Deus do céu, eu quase me ferrei. Ele queria me dar um beijo. É sério? E você deu um beijo nele? Claro que não. Você tá louco, moleque? Eu não gosto de beijo de homem. Eu acho que você se ferrou. Ah, mas amiga, você tem que conseguir um pós. Ai, pai, para. Eu tava falando assim pra Bela quase. O cara me beijou. Você tá maluco, dô? Xime, Xime. O que é, Bela? Olha, eu tô do teu lado. Meu Deus, é o bombadão, ele voltou. Nick, melhor você correr. Nick, corre, Nick, corre. Ai, meu Deus do céu. Bela, ele se ferrou. Ele se ferrou. O que eu não sabe? E mais? Ah... E mais? E aí E aí E aí E aí Sol